Daniel Portela, médico-pediata, pode passear com o bebê? Pode sair com o bebê recém-nascido ou de poucos meses na rua, Daniel? Bem, parece uma pergunta boba, mas não é, aparece com certa frequência, às vezes as famílias até não perguntam ou não encontram muito esse conteúdo. Mas eu vou já começar respondendo e vou tentar argumentar, tá bom? Sim, você pode e deve sair com o seu bebezinho, mesmo que seja um recém-nascido de dias. Sair do ambiente de casa, isso vai ser saudável, na minha opinião, e necessário também a partir da minha experiência de vida como pai, mas dos meus pacientes, que é uma experiência muito maior. O momento ali do puerpério, a mulher que acabou de parir, os primeiros dias de vida, causa uma instabilidade na dinâmica familiar muito grande, uma alteração da rotina familiar. Essa mãe, especialmente a mãe, que normalmente é quem fica com essa criança, enquanto o pai continua trabalhando, até porque ele não tem licença maternidade, paternidade, essa mulher que fica ali às vezes quatro meses, seis meses cuidando exclusivamente dessa criança e larga o seu trabalho, ela passa por um processo de empobrecimento social muito grande. E algumas até adoecem por isso. Então sair de casa não vai ser bom só para o bebê, que vou falar logo a seguir, mas para essa mãe mudar ou quebrar um pouco a rotina, ver coisas diferentes, sair um pouquinho e diversificar os ambientes, novos ares é sempre bom. E um passeio pode ser diário, uma rotina no mesmo horário, com um clima mais ameno, pode ser no início da manhã, antes das nove, oito horas, ou depois das dezesseis horas, onde quando o sol vai estar numa temperatura, num raio, incidência solar mais adequado, proteção para a pele e o benefício para o bebê. O bebê também gosta de um passeio, gosta de ser colocado no carrinho e ver aquelas luzes, ver ruídos diferentes, sentir a vibração das rodas passando na rua, ser colocado, tirado desse carrinho, observar ambientes diferentes. Para o bebê isso pode ser tranquilizador, uma rotina, e isso fazer parte da rotina. Daniel, você está dizendo então que pode sair com um bebezinho de dias, semanas? Pode. É claro que você vai tomar cuidado com agasalhar, dependendo da temperatura da região onde você vive, com a proteção solar, que eu acabei de falar ali, a proteção física solar, se as crianças não devem ser expostas à exposição solar direta ou recém-nascido, sem proteção física, não há protetores solares ainda químicos que você possa passar na pele do bebê. E o cuidado da aglomeração. Passear não significa que você vai para o shopping, mercado ou mesmo a igreja, que eu vejo também muito no consultório. Ah, doutor, vamos levar para a igreja. Não. Por quê? Porque é um espaço fechado e que tem muita gente. Isso aí é a observação do passeio que eu faria. Passear, pegar o carrinho, fazer uma volta no quarteirão, chegar na praça de casa, tem uma voltazinha, ficar dando volta na praça, não precisa nem ir lá onde as crianças ficam, as crianças maiores que estão brincando, não precisa nem chegar perto das crianças, ou chegar até um pouquinho mais distante, uma distançazinha de dois metros, deixa seu bebê ouvir o barulho das outras crianças, mas não vai lá socializar, chegar muito perto, ter contato com aquelas outras crianças, não seria interessante. Não por um raciocínio de paranoia, medo, até mesmo do vírus, do famoso vírus, e sim por um contato reduzido, que é recomendado nesses primeiros meses, principalmente nos três primeiros meses e até seis meses iniciais, evitar o contato com muitas pessoas e ambientes fechados, aglomerados, porque favorece as infecções virais, porque essa criança ainda não está preparada e vai ter muito mais chance de complicação. Tendo esses cuidados, gente, saia de casa sim, é bom para você, é bom para o bebê, e faça isso dentro de uma rotina, num horário específico, você vai notar que vai ser bem legal para a construção da rotina, que aliás tem vídeo aqui que a gente fala sobre a importância e como construir a rotina do bebê recém-nascido. Se esse conteúdo foi relevante para você, se inscreve no canal, curte e compartilha.